O Cerco Digital foi lançado e tem muitos personagens que apareceram na série. Mas uma coisa que não falta negar é que tem muitos mistérios. Primeiro, os personagens que estão vivos e também os personagens que morreram. Bom, eu vou dividir o vídeo em duas partes. Sobre os principais que apareceram vivos e suas habilidades. E claro, também vou falar sobre cada um dos outros personagens que estão na série, mas que já se foram. O famoso morreu mas a gente não viu. É, é sobre isso que eu vou falar agora. O número de personagens que já entraram dentro do Cerco Digital é grande. E dá pra contar pelo menos uns 11 que já foram abstraídos. Ou seja, enlouqueceram e viraram aquele monstro da abstração. O primeiro a gente já conhece. Ele apareceu algo no primeiro episódio. Esse aqui é o Calfimo. Ele é o personagem que acabou sendo abstraído, mas a gente só conhece ele através dos outros personagens. A questão aqui é que eles dizem que ele era um palhaço que fazia piadas sem graça e ninguém ria. E isso aqui é um dos raros detalhes da personalidade dele que são explicados através de diálogos dos outros personagens. Mas nada disso, cara, realmente funciona aqui pra poder saber quem ele era. A questão é que depois de ficar tanto tempo dentro do Cerco Digital, ele acabou enlouquecendo, tentando achar uma saída. Tanto que o quarto dele tem vários resquícios, rabiscos e até mesmo desenhos amedrotadores do Kaine, mostrando que ele é um grande mentiroso do Cerco Digital. Bom, ele acaba enlouquecendo, atacando todo mundo fora de controle, mas ele tem o fim junto com todos os outros personagens, entrando aqui numa espécie de poço, aonde ele não vai conseguir sair nunca mais. Só que isso aqui é só o começo. É o único personagem que a gente acaba descobrindo por alto que morreu na série. Tem outros 10 também. O segundo aqui é uma outra peça de xadrez que muitos falaram que poderia ser a esposa do Kinger, já que na teoria seria da realeza também, uma peça de rainha. Mas a grande questão é que a gente não sabe nada disso. Talvez ele seria, ou ela seria, uma personagem casal, uma espécie de esposa pro Kinger do mundo real, que entrou aqui no Cerco Digital junto com ele. O que seria estranho, já que até o momento, no piloto, não foi nada mencionado de uma relação amorosa entre os personagens, e que poderia ser muito mais bizarro, já que, entrando dentro do Cerco Digital, eles não teriam a menor ideia de que poderia ser um casal, ou tentaria ser um casal dentro da série. E como não dá pra saber quem é quem dentro da série, se um personagem é escolhido com skin aleatoriamente, ou você, quando entra no jogo, acaba ganhando uma skin automaticamente pelo Kine, não dá pra saber se foi combinado ou não. E aqui começa a leva dos personagens que não temos nem como teorizar. Um deles é um cachorro, de cor mais amarelada e tal, e ele aparece dentro da cena do corredor, junto com os outros. Como esse tamandoá verde, que tá aqui com os olhos bem esbugalhados, uma espécie de criaturinha com orelhas, que tem um rosto que lembra bastante uma meia. Tem um outro aqui que parece ser um palhaço, mas um palhaço um pouquinho mais triste, também orelhudo. E tem mais ou mais duas criaturas que eu não consigo identificar. Uma tem orelhão também, mas não sei se é um boneco de pano. E o da direita meio rosado, eu acredito que seja uma criatura de um olho só, meio gosmento. E uma outra criatura mais roxa, mais difícil de identificar também. Além de mais duas portas que, pelo zoom e a falta de ângulo do episódio piloto, não se pode identificar. Um deles tem uma cor mais azul, e o outro aqui é meio colorido também. O que é mais misterioso nessa cena, é que tem aqui alguns bonecos, que são meio que sem personalidade. Não tem rostos, não se comunicam. Agem como um NPC. O que isso quer dizer? Bom, provavelmente isso aqui vai ser um NPC de espaço vago. Dizendo que ali é um espaço vazio pro novo jogador entrar e acabar entrando no jogo, ocupando o espaço desse pequeno boneco. A gente só sabe deles por causa do episódio piloto. Mas tem os personagens que a gente já conhece. E que tem os poderes bem curiosos. Vamos lá. Primeiro aqui é o Jax. Ele tem uma personalidade bem complicada, porque ele é muito zoeiro. Na real, ele gosta de trollar todo mundo. Dá pra perceber que ele mesmo acaba quebrando a máscara da felicidade. Isso acontece até mesmo no teaser, onde ele aparecia. O lance é que ele gosta de fazer coisas engraçadas e rir delas. Mas tem que ser feito com outras pessoas. Outros personagens. Aonde ele não é nem um pouco afetado pelas ações e nem as consequências dos seus próprios atos. Bom, ele acaba fugindo do perigo. E depois que ele viu o Cálfimo abstraído, ele fala pra todo mundo que, na verdade, ele tá de boa e feliz. Enganando o Kinger, por exemplo. E a Gengel mais louca ainda. Tanto que, se quebrarem mais uma máscara dessa pequena criaturinha de Deus, eu acredito de verdade que ele vai ser o responsável por quebrar mais máscaras. Talvez ele seja um dos personagens que vai conseguir ir mais longe, ter uma evolução, uma redenção. Ou talvez tramar uma vilanice na história. Sem contar, né, que ele consegue ter uma espécie de habilidade meio irônica, já que ele consegue encontrar a chave praticamente pra qualquer porta. Falaram bastante isso aqui desde que o piloto foi lançado. Sem contar, né, meu amigo? Que, em certos momentos, ele acaba usando a Toon Force, já que ele consegue correr de um canto a outro pra fugir de um perigo. Kinger. Ele tem o formato de uma peça de xadrez, como se fosse o rei. Tanto que ele se porta como realiza. E suas mãos lembram as mãos do Rayman, já que ele não tem, tipo, um braço. Só pelo piloto, dá pra saber que ele é um personagem muito paranoico, sem ter nenhuma chance de ter um ato de bravura. Tanto que, na maioria das vezes, ele acabou se distraindo várias e várias vezes, esquecendo até mesmo de quem estava ao seu redor. Mas mesmo estando com tanto medo e paranoia, ele fez questão de salvar Azubal dos Groenks, aquelas gosmas. Ao que parece, ele é o personagem vivo, mais antigo dentro do circo digital. Um dos raros personagens que não tem boca, e tem uma personalidade bastante instável. E só pelo fato da sua aparência, muitas pessoas começaram a falar que ele, na verdade, se relacionou com a peça de xadrez que tinha morrido. Cara, que eu acho uma besteira. Isso me faz lembrar, por exemplo, do Toy Story, que tem a Jessie, que também é uma vaqueira da Turma do Woody, que se seguir a lógica desses comentários sobre o circo digital, os dois deveriam ser um casal no filme. Coisa que não aconteceu. O mais interessante do Kinger, é que ele fala que, na verdade, estava se esforçando pra encontrar alguns insetos. Que, em inglês, seriam bugs. Sim, bug de jogo se traduz como inseto também. O que faz com que muitas pessoas comecem a teorizar que ele era um programador que estava testando o jogo e tentando encontrar algumas falhas no seu código. Hagata, a boneca Emilia do circo digital. Ela tem uma aparência que lembra bastante uma boneca de pano viva. E a melhor forma de definir ela é como otimista. Porque parece que ela vai ser a próxima a ser abstraída, enlouquecida na história. Tanto que ela é a que acaba explicando pra Pomini que tudo que tem que ser feito dentro das pequenas atividades do Kain são formas de não enlouquecer, não pensar no vazio, na existência e tudo mais. E é nesse caso que ela acaba tentando levar tudo pro alto astral pra não enlouquecer. Tanto que dá indícios que ela vai ser a próxima a virar uma abstração. Tanto que até mesmo no momento que a Pomini acaba deixando ela pra trás, depois que ela foi atacada pela abstração, ela mostrou que estava sendo um pouco compreensiva até um pouco demais. Além disso, aqui você consegue perceber que ela tem uma certa resistência. Desde o piloto, ela é mostrada como uma personagem que apanha bastante. Talvez pelo seu corpo ser um corpo de pano, ela possa acabar tendo uma chance de resistir todos esses golpes, mas ela ainda recebe um pouco de dor. O seu visual lembra uma boneca dos anos de 1977 como o Haggad. Isso só rolou porque, sabe, a criadora tem uma certa obsessão por isso. E ao que parece, ela é a personagem que tá dentro do circo digital por mais tempo, tirando o Kinger. Ela tem um visual que lembra uns bonecos que são de uma série de brinquedos americanos chamados Mixmacked. Que você sai montando peça a peça e vai construindo você mesmo. Por isso que ela tem esse visual meio bizarro e suas peças do corpo acabam se desmontando. O que dá a entender é que ela vai ser a personagem rabugenta e um pouco mais irritada. Podendo ser muito chata, principalmente quando o seu corpo tá fora do lugar. Fico bastante na dúvida se ela é uma adolescente ou apenas uma velha rabugenta. Parece que ela faz referência ao ícone da página do YouTube do canal Gooseworks e ela não sabe exatamente qual é o seu gênero. Ou seja, mas é ambíguo por tudo que todos. E um detalhe meio que sutil é que se você olhar pras antenas da Zubo, ela vai acabar expressando um pouco das suas emoções por lá de uma forma bem mais interessante. Quando tá chateado, por exemplo, ele acaba se curvando. Como se fossem as antenas de vinil lá do Chapolin. Gengel. Essa personagem aqui é muito interessante porque ela tem uma máscara conectada numa fita e a fita é seu próprio corpo. Mas, logo no começo, quando a Pony acaba entrando aqui na história, ela acaba caindo, tropeçando, quebrando a máscara da felicidade, o que dá lugar pra máscara da tristeza. Isso aqui deu abertura pra muitas pessoas começarem a criar teorias sobre o momento que toda vez que a máscara dela for quebrada, uma nova expressão, uma nova emoção vai surgir. Ou ela pode ficar apenas oscilando entre máscara da felicidade e máscara da tristeza, que seria até interessante porque ela faria uma certa referência a máscaras especiais dentro do universo do teatro, que é a máscara da tragédia e da comédia. Essa aqui pode ser a personagem mais interessante da história porque ela vai ter as emoções muito condizentes com a máscara que ela tá usando. Bolha, também conhecido como Bobo, que no Brasil foi dublado pelo mesmo dublador, ou melhor, dubladora do Cebolinha. O lance dele aqui é bem interessante. Ele parece ser um NPC, ou seja, um personagem de inteligência artificial, mas que lembra bastante um Pac-Man, com dentes aqui bem afiados e que age junto com o Kain. O lance dele aqui é basicamente ser um Minion dele. Não tem muita personalidade, não. Mas da hora dele, cara, é que toda vez que ele acaba sendo estourado, ele também acaba retornando de várias e várias outras formas. Apesar de ter um formato de bolha, ele consegue abrir aqui a sua boca, então não é um círculo perfeito. Ele é apenas um personagem que é um assistente do Kain, um Minion mesmo, e ele não vai ter tipo grande desenvolvimento. Ou seja, é uma bola semi-transparente que brilha pra caraca. Vomini, ela é a nova personagem que acabou entrando no episódio piloto e acabou gerando um desequilíbrio em todo o circo digital. Isso gerou uma teoria de que todo personagem novo que entra no circo digital surge apenas durante a apresentação da abertura. Ela tem uma roupa de palhaço, uma garota palhaço, na real, muito mais bobo da corte do que um palhaço, e ela parece ser uma personagem nervosa. A maior parte das teorias surgiram por causa da presença dela. Ela é tipo a protagonista da série e ela tá atrás de uma certa saída, pois a saída aparece no momento em que ela entra dentro do circo digital, mas as portas evaporam aleatoriamente. Não se sabe se é porque ela interagiu, ela também é a única capaz de encontrar essa porta da saída, tanto que os outros nunca encontraram, apenas ela. Todos aqueles que pensaram na tal porta de saída enlouqueceram. Pelo menos o Calfimo foi esse personagem que acabou mostrando que também sabia da porta. Ela também fala sobre um headset que estaria usando na sua cabeça, mas acabou meio que ficando louca, tentando tirar, fazendo ela enlouquecer, porque ela fica correndo em vários corredores, encontrando um certo computador, e que na volta ela acaba encontrando o vácuo, a saída, a qual quase morre por lá, segundo o Kaine. O mais bizarro é que ela poderia ter sido um sapo. Ainda bem que tiraram isso da ideia. Kaine, o personagem mais misterioso do circo digital. Ele é o mestre de cerimônia, além de ser o protagonista do jogo, ele também deve ser o mestre do código-fonte, porque ele consegue alterar tudo com apenas um toque de um dedo. Sério, tudo que ele deseja se torna realidade, tanto que as maluquices acontecem por causa dele. Ele mesmo diz que a única coisa que ele não consegue controlar entre todos os personagens que estão dentro do circo digital é apenas, cara, a mente deles. Então, aqui surgiu a teoria de que ele teria apagado a mente de todo mundo, só para poder manter a maioria dos jogadores lá dentro por mais tempo possível. E ele também faz o equilíbrio do universo, porque ele consegue mandar todos os seres abstraídos e enlouquecidos para aquele vácuo, aquele poço, onde ninguém pode ficar mais atacando os outros. Ele tem um formato de dentadura, mas os seus olhos possuem a heterocromia completa, ou seja, ele tem um olho de cor diferente. Ele parece não se ligar com o que está acontecendo com cada um dos jogadores, mas é bizarro, porque em certo momento ele fala que tem olhos em todo lugar para poder observar cada um dos jogadores, só que em outro momento ele ignora todo mundo porque ele está no jantar. Aí vem a questão, ele é o vilão? Bom, dá para chamar ele de anti-herói, antagonista, coisa do tipo. Ele não quer, tipo, machucar ninguém, só que ele quer manter todo mundo lá dentro, todo mundo preso dentro do cerco digital. Tanto que dá a entender que ele pode ser o personagem que provavelmente vai criar obstáculos para cada um deles para não saírem de lá. Tanto que no momento em que a Bomini acaba entrando aqui no vazio, ele rapidamente tira ele de lá porque ele tem aqui um certo radar no relógio dele que dá a entender que ele consegue, tipo, monitorar esse momento específico. Talvez lá seja a saída? Bom, talvez sim. Ou não. Dá para saber que vai ter mais personagens também porque se a gente for lembrar, numa única fala, a lua também se comunicou. Então dá a entender que a lua e o sol são NPCs que também são personagens para o cerco digital. Só que não dá para falar nada, só que a lua ama o Kaini. Esses aqui são todos os personagens que apareceram dentro do cerco digital. A gente só consegue ver isso pelo corredor e também pela abertura. Agora, meu amigo, só o tempo dirá porque o segundo episódio deve trazer até mais detalhes e segredos sobre o que vai acontecer no futuro do cerco digital. Já fez outros vídeos sobre ele aqui no canal? Entra aí. Se você viu até aqui, deixa um gostei. Manda um salve nos comentários. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.